Olá, amor! Tudo bem? Como eu já mostrei em alguns vídeos, eu já falei bastante. Eu terminei meu segundo ano na faculdade e eu terminei... eu tava tendo aula de pintura, então eu resolvi mostrar algumas pra vocês. Essa vai ser a primeira parte. Eu vou dividir em duas partes, porque nesse vídeo eu vou mostrar as pinturas grandes em tela e na segunda parte eu vou mostrar as pinturas em papel pequeno, porque senão ia ficar um vídeo muito grande, porque eu tenho muita coisa. Espero que você goste desse tipo de vídeo e deixe seu like se você gosta e pra eu continuar. Eu gosto bastante desse tipo de vídeo, gosto de assistir. Vou começar mostrando as pinturas que eu fiz no papel paraná, que não é uma tela de verdade, mas é uma tela, né? E essas telas que vocês vão ver são todos meus retratos, porque era um projeto que eu tinha que fazer de conclusão, então... são todas autorretratos. Primeiramente, essa aqui. Vocês vão ver que muitas não parecem comigo, até porque não precisa ser idêntico, né? Autorretratos também é tipo como a gente tá no dia, então... enfim, não quero me prolongar nisso. Esse aqui é uma tela de... ah, eu não sei explicar, eu sei que esse aqui era o fundo de um quadro que eu tinha em casa, aí eu ranquei e já... aqui tinha outra camada disso, tinha outra coisa, pintada, aí eu acabei arrancando e usei esse aqui, porque ele é bem grossinho, ó. E esse aqui é só nanquim que eu usei e... eu gostei do resultado. Essa aqui foi uma das primeiras que eu fiz. E eu gostei bastante dessa. Também foi papel paraná. E essa aqui tá bem grande, né? E eu gostei bastante, também sou eu, obviamente. E nesse aqui eu usei tinta corante de parede, aquarela, guache e nanquim pra fazer esses pretos. E eu confesso que eu gostei bastante, comecei a explorar mais as cores, é... tipo... eu não sei. Mas eu gostei bastante dessa. Sou eu também com uma cara, tipo, de nada, como sempre. E eu gostei desse contraste aqui de verde com a que é aqui, tipo, eu explorei aqui sombra. Eu gostei dessa pintura também, acho que eu poderia ter explorado mais, mas eu gostei do resultado aqui, dessa parte do nariz. Eu também usei corante de parede, nanquim, aquarela, e acho que só. E eu uso bastante tinta de tecido, sabe? Tem umas afilex. Essa aqui eu gostei bastante da exploração de cor, mas, tipo assim, não ficou nada a ver comigo. Nada a ver. Mas eu gostei do jeito que eu usei as cores. Essa aqui foi uma das primeiras que eu fiz, assim, explorando várias cores juntas. Enfim, tem muita coisa pra falar dessa. Essa aqui, não sou eu, é a minha irmã. E eu gostei bastante, porque eu gosto muito de fazer desenho, assim, é como se fosse um desenho cego, não um desenho cego. Mas é um desenho que, tipo, eu não tiro muito o pincel ou o lápis da tela, e aí eu vou só contornando. Não precisa ser idêntico, mas eu achei que ficou muito parecido com a minha irmã. E aí eu fiz ela rosa, porque ela tem uns tons rosas. E eu pintei esse verde no fundo e achei que ficou um contraste muito bom. E eu gostei desse. Essa aqui sou eu, também. E eu gostei bastante dessa exploração de cor, desses movimentos toscos e várias cores que estão tiradas a ver, tipo rosa, azul. Ficou parecendo um avatar, mas eu também gostei do resultado. Eu fiz um fundinho também. E essa aqui é mais corante, ó, por isso que ele sai, ó. Sai e fica tipo azul. Porque a cor não... A gente não fixa muito no local onde a gente tá pintando. E essa aqui é a minha preferida, eu acho. E é o maiorzão. Ela tá até torta, mas eu vou tentar pôr ela em algum lugar, tipo, amparado, pra tudo durar. Foi a primeira que eu fiz nesse projeto. E... Ai, gente. E é de uma foto minha, eu vou deixar aqui no lado pra vocês se compararem. É... Eu não fiz fundo. Essa aqui eu acho que eu me dediquei mais pra fazer. Eu gostei muito, muito, muito desses contrastes. Desses tons, sabe? Que tipo, mostra que... Não sei. Mostra detalhes, sabe? Eu fiquei muito na minha cara aqui também. Minha cara que ele sorria ou segurando na cara de nada. É... Aqui a cor meio que sai um pouco porque ele fica em contato com outros. Por isso que eu quero pôr ele em um quadrinho, sabe? Pra não perder. E ele tá torto, assim, porque quando eu fui levar pro professor ver, acabou amassando na hora de levar. Mas, enfim, esse aqui foi o que eu gostei bastante. Eu usei tinta corante de parede. Eu usei... Ananquinhos, eu usei aquarelo, eu usei tinta... Eu quero fazer um vídeo só mostrando os materiais também que eu uso. E como eu uso. Talvez fique pra um outro vídeo. Ou no vídeo que eu mostro... Minha mãe espirrando no fundo. Ou no vídeo que eu mostro as pinturas de papel. Agora eu vou pras telas. Vou começar a pequena. Essa que vocês já viram num vídeo que eu gravei, que eu mostrei o processo. E ela é uma tela 15x15. E eu gostei muito, muito do resultado dela. Também sou eu. E não sei se dá pra ver esses contrastes de cor que eu fiz no fundo. E que essa tinta é um... É um corante também de parede. Só que ele é uma coisa mais luminosa, sabe? Ele fica tipo... Esse efeito assim. E nessa aqui eu também usei a tinta de parede. Usei a tinta de tecido. E o Anquinhos. Ah, e essa aqui eu também usei... A tinta clínica, profissional. E eu gostei muito, muito desse aqui. É meu xodazinho. Porque ela é pequenininha assim, é bonitinha. E eu gostei muito de pintar em tela. Acho que eu vou continuar. Se eu te agir. Essa aqui já é um pouquinho maior. Acho que ela é 20x20. E eu gostei muito, muito dessa. É uma das minhas preferidas. Que, não sei. Eu usei uns tons verdes, sabe? Não sei. Não sei. Eu acho que me desprendi um pouco do realismo. E exporei mais as coisas. Eu sempre falo isso, mas eu não sei me explicar. E eu gostei bastante dessa. Muda das minhas preferidas, né? E a última de tela. Que eu gostei parcialmente. É essa tela aqui gigante. Essa tela aqui eu já tinha em casa. Por isso que ela tá assim, ó. Mofada atrás. Porque eu já tinha uma tela nela. Pintei ela de branco. E aí eu pintei essa... Eu aqui. E o que eu tenho pra falar dela? Primeiramente. Eu queria fazer uma coisa bem bonita aqui. Porque ela é grande. Aí eu queria deixar ela exposta no meu quarto. Só que aí eu fiz o corpo. Comecei aqui do corpo. E eu gostei muito do resultado. Eu gostei desse jeito que ficou... Ficou as cores aqui. Gostei da anatomia. Gostei das cores combinando. Gostei do jeito que eu fiz a mão. E aí eu fui pro rosto e eu caguei. Eu não sei o que aconteceu. Porque o rosto ficou meio escuro. O nariz ficou estranho. A boca ficou estranha. Meu olho ficou separado. Não ficou parecendo comigo. Mas como eu disse, não precisa necessariamente ser igual. Não precisa ser realista. Mas eu ainda tô presa nisso de parecer comigo, sabe? Tipo... Essa aqui, por mais que ela seja uma cor totalmente diferente. Parece comigo. Eu me vejo aqui. Essa aqui, não. Eu sei que sou eu, mas eu não consigo me ver nessa pintura. Mas eu até gostei. Gostei muito, muito dessas tonalidades. Do jeito que eu usei a cor aqui. E nessa aqui eu usei a tinta acrílica. A tinta de tecido. A tinta... O cano de parede. Usei tipo assim uma mistura mesmo. E... Por isso que ela fica meio que brilhando. Só porque eu usei bastante acrílica profissional nela. Só que... Como eu usei bastante o corante. A cor fica saindo, ó. E como já tinha um tinta aqui também. E eu não sei o que eu vou passar. O que eu vou fazer. Eu não quero perder. Porque eu acho que é uma coisa importante, sabe? É um processo. É a primeira tela grande que eu fiz. Eu dediquei bastante pra fazer ela. Até aqui, tipo assim. Eu fiz um olho. Aí eu passei branco o telho. Porque eu não gostei. E se parecia que fiz outro. Tipo, eu fiz uma lambança. E... Enfim. Talvez eu goste dela mais pra frente. Não é que eu não goste. Eu gosto. Mas não ficou como eu esperava. E isso que é legal, sabe? Tipo, você não tem que ficar sempre perfeito. Mas... Enfim. Enfim, gente. É... Eu não sei. Talvez eu passe alguma coisa pra selar, sabe? Porque a tinta dela tá descascando. Aqui no rosto aqui. Tô descascando. Porque ela fica em contato com outras coisas. E eu tô tentando deixar ela em cima da minha escrivaninha. Pra ela não ficar mais estragada. E é isso. O vídeo foi esse. É a primeira parte. É... Não sei se foi muito longo. Eu acho que não. Mas... Eu acho que tinha uma necessidade maior de mostrar essas pinturas separadas das outras. Porque as outras não tem muito a ver com essas. E... Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo. Se você gosta desse vídeo de pintura e desenho. Deu mostrando meus materiais. Deixa seu like. Comenta aqui se você gostou. E se você não for inscrito. Caiu aqui de paraquedas. Se inscreve. Vê os outros vídeos do canal. E fica atento para os próximos que estão por vir. E siga no Instagram que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Tá bom? Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. E tchau. E aí